Fala galera do YouTube, quem fala é o Matheus Então vamos jogar Capitão Toad 19ª fase, Rattle Ramp Up Vamos ver aqui o que vai acontecer É meio 2D essa fase aí que eu tô vendo Ah, que da hora galera Em homenagem ao novo Kikong Caraca, bobagem Squat King Quem deve ter quase 50 anos aí vai gostar dessa fase Pegaram Eu pego a minha marreta Ata A graça tá viva hein Eita perigo O que aconteceu com a borracha Meu louco de ouro Eita Ah, esses caras tão zoando aí Me mataram ainda Por trás hein O que é isso Nem consegui evitar isso O que aconteceu com a borracha do desastre Mas tem que ser bastante A gente vai tentar resolver esse problema Corre Tio, corre Aí Aí Agora ele vai me jogar pra cá Valeu o jogo Vamos fazer um pouco Vamos fazer um pouco mel Tem que ser Vamos ver o que tem aqui embaixo Pega minha marreta Aperta Vamos pegar o outro aí Tá certo? Primeira fase concluída Hoje a gente pega esse bônus aí Porque dá muito trabalho 20ª fase Twist Turn Planet Ô louco meu Que fase que é essa Cheio dos canos Doido Que fase que é essa Ah, eu acho que Eu acho que o microfone é só Ah, eu acho que o microfone é só Epa Eu vou cair Um, eu acho que o microfone é só Um, eu acho que o microfone é só Um, eu acho que o microfone é só No, eu acho que o microfone é só Um, tudo mais Um, eu acho que o microfone é só Um, eu acho que o microfone é só Vou tentar passar da fase que é muito estranha essa fase Aê, conseguimos! É quase um enigma isso aí Ju, sete e trinta, hein? Última fase do vídeo, Ghost Gallery, Gambit do DC, tá ligado? Tá muito armadilho pra ver, pra ouvir, haha, sabia! Nossa senhora, vai cair! Fácil da Orvers! Sai da minha frente, Fantasmia! Fácil da Orvers! 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 Fácil! Fácil da Orvers! Fácil da Orvers! Ah, o moço queijo. Vamos pegar ele. Consegui matar o outro. Pega foto daqui, meu irmão. Todos gostaram do vídeo, galera. Joinha, até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.